Momentos antes do forte terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria, um cachorro é visto anunciando que algo poderia acontecer. É impressionante, né? Eu já até falei aqui no meu canal que os animais são sensíveis a detectar algo que irá acontecer. Já há vários relatos, né? Cachorros, pássaros, né? E outros. E aqui diz que na madrugada e na Turquia, um solitário cachorro, durante vários minutos do acontecimento do forte terremoto, tipo, alarmou as pessoas que algo poderia acontecer. E de fato, aconteceu. O forte terremoto que já deixou mais de 11 mil vítimas, é o terremoto mais forte até o momento já registrado na Turquia e na Síria. Acompanhe comigo o vídeo e oremos por essas pessoas que perderam seus entes queridos, né? Porque é um momento muito difícil para todos que estão vivendo essa situação. Os amados, peço que você deixe o like, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. Se quiser ser membro aqui do canal, também está aí na descrição, para você ser membro e ter vídeos exclusivos, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.